RKA4JL Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre os tipos de forças e como representar essas forças através de um diagrama de corpo livre. Para isso, vamos dizer que eu tenho uma mesa aqui. E sobre essa mesa, eu tenho um bloco que está em repouso. Observando esse bloco, você consegue me dizer quais são todas as forças que estão atuando sobre ele? Bem, para fazer isso, a gente pode desenhar um diagrama de corpo livre, onde nós teremos apenas o bloco. Por isso que é chamado de diagrama de corpo livre, porque nós representamos apenas esse corpo. E aí, nos preocupamos apenas com as forças que estão atuando sobre ele. Ou seja, mesmo que a gente tenha vários corpos em um sistema, nós vamos isolar um desses corpos e identificar apenas as forças que estão atuando sobre ele. Como estamos olhando apenas para esse bloco aqui, o que está acontecendo? Ou seja, quais são as forças que estão atuando sobre ele? Bem, inicialmente, vamos supor que esse bloco esteja na Terra e que ele esteja parado, em repouso. Bem, se está na Terra, o bloco tem algum peso. Existe uma força da gravidade atuando sobre ele. Eu vou representar essa força aqui no meu diagrama de corpo livre. Considerando a superfície que o bloco se encontra nesse momento sendo horizontal, essa força é vertical. Na verdade, ela está sempre em direção ao centro da Terra, mas aqui nesse contexto a gente pode considerar que essa direção seja vertical. E o sentido é voltado para baixo, porque, como eu disse, essa força gravitacional está sempre orientada para o centro da Terra. Nós representamos essa força com Fg, mas é muito comum você também ver a representação dela com a letra P de peso. Aqui, nesse caso, o bloco está em contato com a superfície da mesa, que está em contato com a superfície da Terra. Mas como a força peso ou a força da gravidade é uma força de longo alcance, mesmo que esse bloco estivesse em órbita, ou até mesmo que não estivesse em órbita, ainda teria interações gravitacionais com a Terra. A Terra ainda estaria puxando esse bloco para o seu centro. Agora, como eu disse, ele está em contato com a superfície da mesa. Então, existe uma outra força aqui anulando a força da gravidade. Essa força costuma ser chamada de força normal e ela é perpendicular à superfície de contato. Como a superfície de contato entre o bloco e a mesa é horizontal, a força normal vai ser vertical. E, nesse caso, a fim de anular a força peso, essa força vai ser vertical para cima. A gente costuma representar essa força com Fn, força normal. Mas você também vai ver, em diversos momentos, ela sendo representada apenas com N. Então, temos duas forças atuando sobre o bloco, a força da gravidade e a força normal. Vamos ver outro exemplo agora. Dessa vez, em vez de ter o bloco em uma mesa, vamos dizer que ele está pendurado por um fio que está preso a um teto. Novamente, está tudo em repouso aqui, tudo parado. Vamos desenhar aqui um diagrama de corpo livre para representar as forças atuando sobre esse bloco. Novamente, eu estou apenas preocupado com o bloco. E um detalhe, ele ainda está na Terra, pelo menos estamos supondo isso. Sabendo disso, existe uma força da gravidade atuando sobre o bloco. Essa força tem uma direção vertical e é orientada para baixo. Bem, temos essa força que deveria estar acelerando o bloco. O que está impedindo esse bloco de acelerar para baixo? Bem, podemos dizer que o fio está segurando ele, que está puxando ele para cima. Essa força que o fio exerce sobre o bloco e que é orientada para cima, costuma ser chamada de força de tração. É a força de tração que equilibra a força da gravidade aqui nesse caso, e impede que o bloco acelere para baixo. Um detalhe, essa força de tração é representada com o ft, ou simplesmente o t. Conseguiu compreender tudo direitinho até aqui? Vamos fazer um outro exemplo agora. Considere que temos novamente um bloco sobre uma mesa horizontal, mas agora temos uma força de tração sendo aplicada sobre ele. Essa força é aplicada na direção horizontal e tem uma orientação para a direita. Inclusive, podemos representá-la como ft, por se tratar de uma força que vai tracionar o bloco. Considerando que o bloco está em repouso e sem sofrer aceleração, vamos representar todas as forças que estão atuando sobre ele utilizando um diagrama de corpo livre. Inicialmente, temos algo bem parecido com o primeiro caso, ou seja, temos a força gravitacional na direção vertical orientada para baixo. Além disso, como o bloco está em uma superfície horizontal, temos a força normal anulando a força gravitacional. Para esse caso, como o bloco está apoiado sobre uma superfície horizontal, a força normal possui uma direção vertical e é orientada para cima. Na direção vertical, só temos essas duas forças. Agora, na direção horizontal, temos a força de tração, que está orientada aqui para a direita. Essa força deveria acelerar o bloco, porém, não é isso que está acontecendo. O bloco está em repouso e sem acelerar. Isso significa o quê? Significa que existe uma força contrária que está anulando a força de tração. Essa força contrária é uma força de contato que existe entre a superfície do bloco e a superfície da mesa. Inclusive, ela recebe o nome de força de atrito. O interessante é que, sobre a força de atrito, é que, dentre outros motivos, ela ocorre devido à rugosidade que existe entre as superfícies. Nesse caso, entre a superfície do bloco e a superfície da mesa, já que são as duas superfícies que estão em contato. A força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento ou à tendência de movimento. E, para esse caso que o bloco está em repouso, a força de atrito vai ter a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor absoluto que a força de tração. É devido a isso, inclusive, que o bloco se mantém em repouso e sem acelerar. Agora, que tal deixar a coisa um pouquinho mais complicada? Um pouquinho mais complexa, eu quero dizer. Vamos supor que eu tenha uma prateleira e que ela tenha um peso de 10 N. Sobre essa prateleira, eu vou ter um objeto que tenha um peso de 5 N. Vamos dizer que eu tenho dois fios e que tudo seja simétrico, ou seja, que esse peso está bem no meio. Aí, esses dois fios vão estar nas duas extremidades da prateleira. Esse é o fio 1 e esse é o fio 2. E eles estão presos ao teto. Para simplificar, vamos supor que esses fios não esticam e que eles não têm peso, ou seja, que a massa deles seja desprezível. Na verdade, eles teriam, tá? E, em um caso real, a gente precisaria considerar isso. Mas, de forma didática, e apenas para começar a compreender situações como essas, vamos supor que eles não tenham peso, ou seja, que a massa deles é desprezível. Sabendo disso, como poderíamos representar, através de um diagrama de corpo livre, esse bloco de 5 N que está na prateleira? Bem, isso aqui, na verdade, é muito simples e é muito parecido com o primeiro exemplo que eu apresentei aqui para você. Nós temos o bloco, nós temos a força de gravidade atuando sobre esse bloco, e essa força é orientada para baixo, que, inclusive, tem uma intensidade de 5 N, e isso será anulado por uma força normal de mesma intensidade, só que orientada para cima. É importante demais observar esse caso, porque a única coisa que nós estamos visualizando aqui no diagrama de corpo livre é o bloco. A gente não está observando a prateleira nesse caso, mas que tal agora a gente fazer isso? A gente representar a prateleira através de um diagrama de corpo livre. Vamos colocar nossa prateleira aqui, e eu gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse representar todas as forças que estão atuando sobre ela através desse diagrama de corpo livre. E aí, conseguiu? Bem, vamos fazer juntos agora. Nós sabemos que o peso dessa prateleira é 10 N, portanto, vamos fazer isso primeiro. Vamos representar aqui um peso de 10 N. Essa força tem uma direção vertical nesse caso e é orientada para baixo. Temos essa força peso tendo uma intensidade igual a 10 N. Olha, essa não é a única força orientada para baixo. Nós temos um objeto sobre essa prateleira, e a gravidade, claro, está puxando esse objeto para baixo, com uma força igual a 5 N. Isso vai fazer com que esse objeto empurre a prateleira para baixo. Essa força que o bloco exerce sobre a prateleira não é a força da gravidade, é uma força de contato. Logo, ela é uma força normal. Claro que ela vem em virtude da gravidade estar atuando sobre o objeto, mas o resultado final nessa história é que o bloco está exercendo uma força de 5 N sobre essa prateleira. Considerando que a prateleira está parada e que não está sofrendo aceleração, deve ter alguma força ou algumas forças atuando sobre a prateleira a fim de anular essas duas forças para baixo. De onde vêm essas forças? Bem, ela virá desses dois fios nas extremidades da prateleira. Nós temos esses dois fios puxando a prateleira para cima. Sabendo disso, nós temos a força que o fio 1 exerce, então temos uma tração 1, e também temos a força que o segundo fio exerce, que podemos simplesmente chamar de T₂. Como a prateleira está parada e não está sofrendo aceleração, T₁ mais T₂ tem que ser igual a 10 N mais 5 N. Isso porque a soma das forças que estão orientadas para cima deve ser igual à soma das forças que estão orientadas para baixo. Olha, eu vou parar esse vídeo por aqui, mas considerando que o sistema é simétrico, a força T₁ vai ser igual à força T₂. Sabendo disso, tente encontrar o valor dessa força. Além disso, faça uma pesquisa também sobre várias forças que podem atuar sobre os objetos, sobre os corpos, e aí pense nelas através de um diagrama de corpo livre. Inclusive, você vai ver materiais sobre isso em vídeos ou livros de física da primeira série do ensino médio. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!